Fala galera, Garcia aqui, trazendo pra vocês hoje mais um vídeo. E velho, no vídeo de hoje, eu não acredito que eu vou falar isso de novo. Mas cara, na moral, já tá ficando chato, tá vendo a Arlequina ali? Legal ela, né? Mulher Gavião, a outra mulher ali também. O que elas tem em comum? E a Mulher Maravilha? Peitão, Pernão, entendeu? Eu vou pedir licença aqui pra usar um linguajar pejorativo, entendeu? Vou falar algumas coisas aqui, pra essas porras, essas feministas. Você tá vendo algum cabelo ali, minha fé? Você tá vendo alguma marca ali? A Mulher Maravilha não faz, ela não raspa o sovaco não, minha fé. Entendeu? Ela não raspa o sovaco. Por que que eu tô falando isso? Porque num trailer da DC lá, que teve, é, a porra das feministas, olha, ela tem bunda também, se você não tem feminaze, foda-se. Se ela tem peito, ela tem bunda, ela não tem cabelo na, no sovaco, ela não tem cabelo nas pernas, ela não tem bigode, entendeu? Se você tem, porque tipo, ela vira e fala assim, ai, a Mulher Maravilha não me representa, não representa a mulher de verdade, porque a Mulher Maravilha, olha isso, ela é espetacular, ela tem peitão, ela tem bundão, ela tem pernão, ela tem isso, ela tem aquilo, ela tem aquilo outro, ela não tem cabelo na buceta. Essa porra, velho, 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 tipo, Mulher Maravilha sempre foi assim, sempre pegaram as melhores atrizes pra poder fazer a Mulher Maravilha, entendeu? Se você não é assim, isso, ó, só pra idealizar aqui, isso é um boneco, tá? Isso daqui é um boneco, é uma forma da mulher em desenho. Então, tipo, você queria o que é que a Mulher Maravilha, que a Mulher Maravilha, trabalhasse, tivesse filho, ficasse, é, ficasse grávida, depois tivesse, depois da gravidez, ganhasse uma barriga, né? Recebesse menos do que o Batman e o Superman, é isso que você quer? Vai tomar no teu cu, mulher, entendeu? Porque você não é, mulher, você é uma raça que, puta que o pariu, você não sei de onde que tu saiu, entendeu? Olha ali, ali ela tá vestida, dane-se, mas o peitão tá ali. Se você não tem peito, se você não tem bunda, mas tem caráter, de boa. Mas se você não tem peito, não tem bunda, não tem perna, não tem nada, absolutamente nada, que se chame a atenção em um homem, o problema é com você e não com as outras, porra. Aí, ó, essa daí é a Mulher Maravilha da Foice e o Martelo. Aí, tipo, velho, desculpa o barulho aí, é, ela é de uma outra realidade, totalmente diferente, eu tô mostrando aqui várias Mulheres Maravilhas, porque, tipo, porra, alguma tem que ter cabelo no sovaco, né? Porque, pras feminazes, ela tem cabelo no sovaco, tem que ter cabelo no sovaco. Você queria que a Mulher Maravilha tivesse estria, né? Estria que só você vê, porque, porra, a mulher... Ah, é um negocinho aqui, o que é que é isso, estria? Eu não tô vendo porra nenhuma, entendeu? Ainda bem que, cara, graças a Deus eu casei com uma mulher que não tem frescura. Porque, puta que pariu, a pior coisa que tem no mundo é a mulher fresca. Ah, estria, não sei o que, não sei o que, estria o caralho, por isso que ora a Deus todo dia pra ter filho, filho homem. Porque, tipo, porra, a mulher é muito problemática, entendeu? Essa mulher maravilha tá um pouquinho bugadinha ali, a perna dela ali tá um pouquinho assim, a outra tá grossa. Ali, não tem tanto peito assim também, né? Dos 9,52 lá. Mas, tipo, velho, não importa, não tem cabelo no sovaco. Você que é mulher maravilha, ó, mulher maravilha. Vai ser mulher maravilha com a perna lá dela cheia de estria. A engravida fica com a barriga, velho, nem a... Olha só, nem a Lois Lane, que teve um... Tem uma parada aí que ela tem um filho com o Superman. Não teve, porra. A mulher maravilha, que tem negócio de artes marciais e o caralho é a 4 vai ter. Entendeu? É mulher maravilha, cara. Mulher maravilha. Vou falar de novo. Mulher maravilha. É representação da mulher na DC. Olha aí, se você... Cara, essas mulheres é foda. Não mulheres, essas femininas é foda. Ela não tem um peito assim, mas queria ter. Aí bota um peito na cara dos malucos. Aí depois pergunta o que que tá olhando. Perdeu alguma coisa aqui? Anda com as pernas de fora e depois pergunta o que que tá olhando. Ué, minha filha. Você tá andando igual uma prostituta e não quer que eu olhe? Simples assim, porque feminazes, né, elas querem mulher com estria, representação mulher de estria, sovaco cabeludo, mulher maravilha com bigode, com as negócios juntas, né, com as... com as sobrancelhas juntas, cheio de cabelo na xereca que bruta com os cabelos do cu. É isso? É, sei lá, essas porra devem andar assim. Entendeu? Porra, é ridículo, cara. Faz o seguinte. Veja televisão também, não. Sabe por quê? Porque essas atrizes que aparecem na televisão é tudo... é tudo no pente, entendeu? É, tá tudo... como é que diz? Tá tudo... tá tudo montado ali. Ah, eu tenho o nariz assim. Ah, faz uma cirurgia. Ah, eu tô com a barriguinha assim. Faz uma cirurgia. Ah, eu tô assim. Faz uma cirurgia. Fechar a boca, emagrecer, ninguém quer. foda-se, faz uma cirurgia. Aí depois vira e fala com a maior cara limpa do mundo. Eu não me preocupo com a minha aparência. Eu sou o que sou. Homem vai gostar de mim da forma que eu quiser. Com certeza. O homem tem que gostar da mulher da forma que ela é. Não por aquilo que ela tem a oferecer a ele. Com certeza. Mulher tem que receber a mesma coisa que os homens? Com certeza. Mulher tem que ser tratada de uma forma carinhosa, melhor que os homens? Com certeza. Entendeu? Porque mulher vai mais pro lado emocional. Você aí que namorou, já namorou na vida assim, você ou conheceu uma garota assim, você brinca com os malucos. Ah, viado, não sei o que, não sei o que. Fala das contas. Olha que a por que você vai zoar e dá um tapão no moleque, o moleque dá um tapão de volta, filho da puta, não sei o que. Aí você vai falar assim com a garota, a garota, ah, não sei o que, não fala mais comigo. Porque mulher é assim, cara. Mulher, agora eu tô falando mulher, não feminazia. Porque feminazia é escrota pra caralho. Tipo, cara, é ridículo, velho. Entendeu? É ridículo. Essas porra que quer que a mulher seja representada de uma forma séria, né? Não sei se cabelo no sovaco é uma coisa séria, né? Porque, porra, deve ser nojento pra caralho. Tem uma mulher que tem cabelo no sovaco, tem bigode. Porra. Mas tudo bem. Se, né, a pessoa nasce assim, que bom. É a vida fazer o que? Entendeu? Mas, tipo, se a pessoa não faz, não se cuida e não sei o que, ela das quantas, aí não, né? Lembrando que estamos falando de mulher maravilha. Ela é desenho, cara, entendeu? Ela é desenho. Ela foi feita pra ganhar dinheiro. E pra negociar a mulher também, entendeu? Mas, primeiramente, ela foi feita para ganhar dinheiro. Não vem com esse papinho de ela foi feita pra representar a mulher lá no negócio. Não, ela foi feita pra ganhar dinheiro. Tem o Superman, né, que não tem barba e o caralho, não tem cabelo no sovaco. tem Superman que tem barba e tudo. Ah, Superman não é barriguio, Superman não tem cabelo no sovaco. O homem que é homem tem barriga, tem cabelo no sovaco, arrota, pedra e os caralho a quatro. Superman não representa o homem. E aí? Entendeu? Qual é a sua imaturidade? o seu pensamento ridículo, o seu pensamento de merda, com a vida de merda que você leva, temos que defender as mulheres? Temos de defender as mulheres. As mulheres têm de ter os mesmos negócios que os homens? Têm de ter os mesmos direitos que os homens. Mas, primeiramente, a mulher é a ajudadora do homem. Não interessa o que você acredita ou deixa de acreditar. A mulher ajuda o homem. Entendeu? Todas sociedades são assim. Cristã ou não cristã, se você gosta ou não gosta, essa é a realidade. E me desculpe, mulheres, se eu ofendi você de alguma forma, me desculpe o palavreado, mas essas porra tem que ouvir. Porque feminista não é mulher. E mulher de verdade nunca, jamais será feminista. Mas sim, vai ajudar o seu marido da forma que puder. Então, é isso daí, galera. O que ele falou? Fui. é isso daí. É isso daí. É isso daí. Obrigado.